Hoje eu vou Como se prende valente sem precisar de cadeia Quero muita brincadeira com bastante animação Hoje eu vou Como se prende valente sem precisar de cadeia Quero muita brincadeira com bastante animação Viva Sérgio! Viva Sérgio! Hoje eu vou Hoje eu vou Tomar conta do salão Quero muita brincadeira com bastante animação Hoje eu vou Hoje eu vou Tomar conta do salão Quero muita brincadeira com bastante animação Viva Sérgio! Viva Sérgio! Viva Sérgio! Sem precisar de cadeia Viva Sérgio! Viva Sérgio! Viva Sérgio! Viva Sérgio! Como se prende valente sem precisar de cadeia Hoje eu vou Hoje eu vou Tomar conta do salão Quero muita brincadeira com bastante animação Hoje eu vou Hoje eu vou Tomar conta do salão Quero muita brincadeira com bastante animação Viva Sérgio! 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 E aí